Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao meu canal, meu nome é Márcia. Se vocês gostarem dos meus vídeos, se inscrevam no canal, comente, compartilhe, deixe seu like. Pessoal, hoje vou fazer a sobremesa de fim de semana. Vou fazer um pudim de ovos. Olha quantos ovinhos tem cá em casa. As galinhas estão trabalhando bastante. E para não se estragarem os ovos, resolvi fazer um pudimzinho de ovos. E vou estar mostrando para vocês essa minha sobremesa do fim de semana. Então, gente, eu vou estar usando 16 ovos, 2 canecas de açúcar, mais 2 canecas de leite. E vou untar a forma e dar andamento na confecção desse pudim. Quem gosta de pudim de ovos aí, gente? Eu gosto. Espero que vocês também gostem. Então, vamos lá a isso, né? Até já. Oi, gente! Já estou de volta com vocês. Olha, eu já tenho os ovos totalmente batidos. Tenho uma forma totalmente caramelizada. Coloquei uma camada bem generosa de caramelo. Porque é um pudim grande. E vamos lá, né, gente? Tem coisa pior do que pudim sem caramelo, né? Quando pudim fica com um pouquinho de caramelo, é horrível. Então, eu vou acrescentar aqui, olha, 2 canecas dessa grande de açúcar. E depois, por último, vou acrescentar o leite. Então, gente, vamos lá a isso, né? Bom, gente, olha, já tenho o açúcar misturado com os ovos. Agora, vou acrescentar o leite. Mais 2 canecas dessa de leite. Para terminar com o pudim. Depois, vou colocar na forma e levar para cozer em banho-maria. Isso eu já mostro para vocês. Oi, gente! Olha, já finalizei aqui o meu pudim. Já está na forma. Só espera de ir para o banho-maria. Coloquei um apoio no fundo da forma. Que é para a forma não ficar dançando. Porque ele vai ser em banho-maria na panela, não no forno. Então, eu vou estar cobrindo ele com papel alumínio. E depois, vou tampando. Vou colocar uma tampa. Olha, gente, o tamanho desse pudim. Tomara que dê tudo certo, né? E quando estiver no final, estiver tudo concretizado, pudim cozido, Eu volto com vocês Para mostrar esse resultado final Dessa delícia. Até já! Oi, gente! Aqui estou eu novamente. Olha, esse é o meu pudim de ovos. Vocês vão falar assim, Ah, mas o pudim diminuiu de tamanho? Não, gente. Não diminuiu de tamanho. O que acontece foi que eu decidi fazer Em duas formas. Porque eu achei que aquela forma ficou muito cheia. Que poderia dar para o torto, derramar, Entrar água, Alguma coisa do gênero. Então, eu dividi em duas formas menores. Esse já está cozido. Olha só como está. Tem furinho e tudo mais. Delícia, né, gente? A calda bem vermelhinha. A calda não é porque ela queimou muito, gente. É porque o açúcar aqui, Ele é extraído da beterraba. Então, ele fica bem vermelhinho mesmo. Bastante caldinha. Bem vermelhinha. Não tem sabor de queimado. Não tem sabor de amargo. Por isso, pessoal, Se gostarem de pudim de ovos, Façam em casa. Muita gente fala assim, Ah, eu não vou fazer pudim Porque eu não tenho leite condensado. Mas há várias maneiras de fazer pudim Sem leite condensado. Não é mesmo? Então tá, gente. Esse foi o meu videozinho de hoje. Se gostarem, olha, Deixe seu like aí. Se inscreva no canal. Comente. Compartilhe. E muito obrigada por assistir. E até o próximo vídeo. Tchau!